Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Na Ponto da Língua, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Se você não me conhece, está chegando novo aqui. Meu nome é Matheus e nesse canal eu compartilho toda a minha jornada de estar aprendendo inglês sozinho em casa por 4 anos. E esse ano também estou compartilhando todo o processo do meu primeiro intercâmbio, que acontecerá agora, daqui a duas semanas, dia 29 de dezembro, na Inglaterra. E bom, nessas últimas semanas eu acabei recebendo muitas perguntas relacionadas à viagem, se eu vou gravar conteúdo lá, como e o que eu vou fazer. Então eu vou estar explicando aqui no vídeo de hoje como vocês podem me acompanhar durante esses três meses que eu vou passar lá na Inglaterra. E bom, respondendo a primeira pergunta, obviamente eu vou gravar vídeos, vou gravar conteúdo para a internet, pensei que até já estava subentendido isso. E onde vocês podem me acompanhar? Bom, eu vou estar gravando vídeos aqui para o YouTube e também lá para o Instagram. Aqui no YouTube eu vou estar gravando vlogs de viagem e lá no Instagram, stories e reels. Recomendo que você me siga nas duas redes sociais para não perder absolutamente nada. Porque basicamente uma rede social vai complementando a outra. Lá nos stories do Instagram vocês vão poder acompanhar algumas coisas mais em tempo real. Outras coisas eu já vou deixar para mostrar com mais detalhes. Aqui no YouTube um vídeo maior vai ser bem bacana, vocês não perdem por esperar. Eu estou indo viajar daqui exatamente duas semanas. E se vocês quiserem acompanhar toda essa minha trajetória, tem uma playlist onde eu compartilho todo o processo do meu intercâmbio até agora, basicamente o dia do embarque. Tenho anunciando a viagem para vocês, mostrando conforme tudo ia acontecendo. Isso ao longo do ano todo, lá de janeiro, fevereiro até agora. Então ainda tem muito mais conteúdo pela frente, sério. Nessa reta final, se você quiser estar me ajudando, eu estou vendendo um e-book. O nome dele é Aprenda a Estudar Inglês, os Macetes e Estratégias Necessários. Lá eu dou todas as dicas, macetes e estratégias táticas de estudo que eu utilizei para aprender inglês. Essa foi uma forma que eu encontrei de ajudar vocês e vocês também estarem me ajudando de certa forma. O e-book está custando apenas R$29,90 e ainda todo o dinheiro arrecadado está sendo investido nessa viagem. Se você tiver interesse, é o primeiro link aqui na descrição. Também não podia deixar de citar o Anderson da Lívia e o Intercâmbio. Eles que estão me ajudando a realizar esse intercâmbio voluntário, estão me instruindo em todo o passo a passo. Se você quiser também estar planejando o seu intercâmbio voluntário com o pessoal da Lívia e o E, que é muito mais em conta do que o intercâmbio tradicional, entre em contato com eles pelo link que está aqui na descrição. Faça o seu orçamento e falando que via através do canal, você ainda ganha um desconto. O meu Instagram, que eu também citei durante o vídeo, está aqui embaixo. Não perca tempo, me segue lá. E é basicamente isso, galera. Muito obrigado por tudo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e valeu! Tchau! Tchau!